Pessoal, o Xandão, cabeça de piroca, está querendo mesmo que a coisa dê ruim, hein? Olha só que coisa. Ele intimou a Carla Zambelli para prestar depoimento à Polícia Federal antes do 7 de setembro. Vocês sabem o que isso significa, né? Vamos entender esse assunto? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por impressora do Paulo Guedes, laxante STF, instrutor de voo livre para comunistas, capanga matogrossense do Gilmar, funcionário em estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Carla Zambelli, vocês sabem, é uma deputada. Ela é da base do apoio do Bolsonaro, tem se envolvido diretamente com o CEPAC, com a manifestação lá em Brasília, e também com essa manifestação do dia 7, que o pessoal está chamando de nova independência. E, bom, é aquele negócio, né? A gente está vendo que... Eu já falei no outro vídeo hoje mais cedo, que a impressão que dá é que realmente o Alexandre de Moraes está querendo provocar confusão. Não tem porquê ele achar que vai acontecer alguma coisa específica, não tem porquê acontecer alguma coisa aí, como eu falei pra vocês, isso aí vai ser uma demonstração muito forte, algo que vai ajudar Bolsonaro, não tenha dúvida. Mas esse negócio de golpe, essas coisas todas, não faz sentido isso, né? O fato de terem pessoas que querem o golpe, que querem revolução e coisa e tal, não invalida o resto das pessoas que querem só que o STF tome vergonha na cara e pare de fazer esses arrobos autoritários todos, né? E o cara não para, ele faz questão de forçar a barra, de continuar comprando briga, né? Eu imagino que quem está por trás desse cara realmente é alguém que está muito desesperado. Só pode ser isso, só explica isso. Pois bem, a Carla Zambelli, então, ela informou que recebeu uma estimação para prestar informações amanhã, antes do dia 7, e ela falou que mesmo sem ter acesso aos autos em respeito à Polícia Federal e à Constituição, ela vai se apresentar, mas que é certo que, pra mim, o mar ficará agitado após essa oitiva. Porque o que isso geralmente significa? É muito comum eles marcarem uma oitiva, aproveitarem e fazerem a prisão preventiva, né? Eles querem evitar ter que mandar a polícia ir na casa da pessoa para fazer a prisão da pessoa, eles pedem para a pessoa ir prestar depoimento na polícia, e chegando lá na polícia, eles dão a voz de prisão. É uma forma mais simples, mais limpa de fazer a coisa, né? Então, o que ela está dizendo aqui em última análise, e é o que faz todo sentido nesse tipo de situação, é que ela será presa, mais uma deputada presa pelo Alexandre de Moraes. Olha que absurdo isso, né? Mais uma vez, por que crime? Ninguém sabe, o inquérito das fake news, ninguém sabe o que tem ali, nada é aberto, a coisa toda, as pessoas que tiveram acesso dizem que é um conjunto de memes, um monte de página printada na internet, que não tem lógica nenhuma, não prova nada, é só as pessoas dando opiniões, que, ah, você pode achar que são opiniões exageradas, são opiniões inválidas, esse tipo de coisa, mas é aquele negócio, né? Não cabe julgar opinião previamente. Se você julgar opinião previamente, é a censura, é a definição de censura, né? Enfim, o pessoal aqui está realmente bastante complicado, bastante forte nisso daí. E é o que eu falo pra vocês, por que que explica isso? Explica isso só a fraqueza desse pessoal, o desespero deles, né? Eles têm tentado, tipicamente a mídia, fazendo essa ação que ela fez contra o Bolsonaro, o CPI da Covid, mais a cobertura da mídia toda batendo nele. A visão da mídia, das elites políticas brasileiras, ele já devia ter caído. Não, esse cara não pode, já era pra ele ter caído, né? Veja, eles até maneiraram ao bater no Bolsonaro durante a pandemia, porque eles sabiam que qualquer um que assumisse durante a pandemia iria ter resultados ruins, iria ter problema. Então, eles preferiam esperar o fim da pandemia pra bater no Bolsonaro agora, porque agora vai entrar o próximo, se conseguirem derrubar ele e entrar outro, vai ser o efeito que teve lá com o Joe Biden e o Donald Trump, né? Botaram toda a culpa no Trump e o Biden só fica com as coisas boas que acontecem da pandemia. É o que eles querem fazer. Só que eles fizeram todo, seguiram toda a receita deles, fizeram lá tudo que eles puderam fazer, e o máximo que eles conseguiram foi derrubar um pouco a popularidade de Bolsonaro, e nem derrubaram tanto assim. Então, o pessoal tá desesperado, é o que tá acontecendo por lá, né? E o que eles querem nesse momento, como eu falei pra vocês, eles querem que dê merda. Eles querem que dê confusão, que dê quebra-quebra, que o nego tente invadir o STF, isso é o que eles querem. Bom, dá pra ver também o desespero nessa coluna aqui do antagonista, olha só. Escuta o plano C que ele tá falando aqui, o plano C pra tornar Bolsonaro inelegível, né? Então, ele tá falando aqui, isso eu já falei pra vocês, certamente vai ter plano pra tornar ele inelegível. Certamente eles vão tentar fazer isso, evitar que ele consiga se candidatar ano que vem, né? Mas aí o que ele tá falando aqui, não, o cerco judicial está se fechando. O inquérito administrativo tem todas as informações ali para algum adversário, que podem ser usadas por partidos pra contestar o registro da candidatura Bolsonaro. A inelegibilidade acarretaria o impeachment do sociopata. Sem chance de respeito, ele perderia imediatamente todos os seus apoios no Congresso, sem chance de ser reeleito, ele perderia imediatamente todos os seus aliados no Congresso Nacional. Povo, foda-se, né? A população que apoia ele, tô cagando pra isso. O importante é no Congresso Nacional. Eu concordo, mas pensa bem, se foi isso, se realmente ele tá dizendo aqui que ele não vai conseguir se candidatar ano que vem, pensa bem, isso já vai acontecer, o registro de candidatura acontece em julho do ano que vem. Vai estar faltando meses pra eleição. Por que o pessoal faria o impeachment do cara há meses da eleição? Qual a lógica disso? Qual o sentido desse tipo de coisa? Que se conseguirem fazer isso, o Bolsonaro tá fudido? Ele tá, a gente sabe. Se ele não se reeleger ano que vem, o nego vai dar um jeito de prender ele. Isso aí tu não tem nem dúvida, né? Ele até já falou isso. A questão toda é isso. O que o cara tá falando de impeachment? Olha o sonho do sujeito. Ele quer, não porque ele vai estar inelegível, então vamos fazer um impeachment e não sei o que lá. Realmente subiu na cabeça desse pessoal. Cara, calma, bicho. Vai estar tudo certo, não tem problema não. Faz muito pouca diferença quem tá lá na presidência, no final das contas. E daí ele implode, implode rapidamente o bolsonarismo. De novo, aquele erro que eu falei pra vocês. Esse pessoal acha que o problema é o Bolsonaro. O problema não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sintoma do problema. O problema são as redes sociais. É o pessoal com a sua informação. Isso não vai acabar quando o Bolsonaro, ou se o Bolsonaro, for tirado do poder, assim como não acabou quando o Trump foi tirado do poder. Essa briga toda tá só começando. Isso ainda vai ter muitos e muitos rounds aí pela frente. E, bom, pra você ter uma ideia do problema, ele falou que o Congresso vai... Os aliados no Congresso perderiam imediatamente os aliados no Congresso. E, bom, olha só, pode ser, mas os hotéis em Brasília dizem outra história, né? Parece que tá com 100% de ocupação na próxima segunda-feira, dia 6 e dia 7. Normalmente, Brasília, em Feriadão, quem já morou lá sabe, eu mori em Brasília e vai algumas oportunidades. E, Feriadão lá, é morto a cidade. Todo mundo viaja, não fica quase ninguém lá. E, pra tá lotado todos os hotéis lá, realmente é uma coisa impressionante. Vai ser um grande sucesso, vai ter muita gente, não tenha dúvida. Mas, galera da esquerda, fica tranquilo, não vai ter golpe, não vai ter essas coisas, tá? O pessoal fica falando aqui, não, não estamos em 1964. O cara aqui fez todo um estudo sociológico pra dizer que as condições de 1964 eram diferentes das condições de agora. Porra, precisa falar isso? Todo mundo sabe que é diferente. É lógico que é diferente em vários aspectos, né? Aí ele fala aqui, não, porque aquele Brasil não existe mais. O Bolsonaro não tem uma rede de apoio que sustentou o golpe há quase seis décadas, a começar pelo respaldo internacional. De fato, o Brasil teve respaldo internacional no golpe de 64, porque havia guerra fria, os Estados Unidos tinham interesse em países que lutavam contra o comunismo, então, bancou a solução brasileira. Se tiver um golpe agora, não teria esse apoio internacional, isso é um fato. Isso seria muito ruim pro Brasil, por isso que eu falo. Não vai ter golpe, esse negócio não é besteira. Agora, isso quer dizer que impede o golpe? Não, não impede o golpe. Minha Marta, cheia de países criticando, não sei o que lá, não sei o que lá, e tá lá o cara, o governo funcionando lá, tudo funcionando, né? Esse tipo de coisa. E depois eu tenho uma séria dúvida se países conseguiriam fazer uma grande campanha de boicote ao Brasil. Não vamos comprar produtos do Brasil. Porque se eles fizerem isso, o Brasil, como é um grande produtor agropecuário, tem uma força muito grande nessa área, eles iriam ter problemas de inflação. Então, eu não acredito que eles fizessem alguma coisa muito séria. Ah, vão condenar o Brasil? Vão, vão condenar o Brasil, vão dizer que não, golpe, democracia, pipipi, popopó. Mas já criticam o Bolsonaro o mesmo tempo todo, que diferença que vai fazer, né? E depois ele fala aqui que os militares não querem, nem todos os militares apoiam o Bolsonaro. Isso eu também tenho certeza disso, nem todos os militares apoiam o Bolsonaro, assim como nem todos os militares em 64 apoiaram o golpe. Teve até resistência, teve até briga de pelotão que se posicionou contra. Vai ter isso também, sempre tem. Agora, sinceramente, ele tem claramente a maioria do apoio. Então, isso é mais do que suficiente se ele quiser dar esse golpe. Como eu falei, não vai dar. Não tem ambiente pra isso, tá? Quem quer golpe, quem quer ação violenta e fora, é o pessoal que tá de fora do governo. O Bolsonaro, ele tá no governo, ele tá no poder. Ele não precisa brigar. O que ele tá fazendo aqui é simplesmente demonstrar a popularidade pra desbancar essa tentativa que estão fazendo de dizer que ele tá sozinho, que ele tá sem apoio. Não. Ele tem o Congresso na mão dele. O Senado, é verdade, o negro conseguiu cooptar. Mas a Câmara ainda tá na mão dele. As instituições estão funcionando direitinho. Quem tá pecando é quem tá desesperado. Quem tá saindo da linha é o STF. Bolsonaro fala, é verdade. Às vezes fala até demais. Sempre foi um grande problema do Bolsonaro falar demais. Mas, fora isso, em termos de realmente fazer alguma coisa errada... Ah, e pra aumentar os obstáculos do Capitão, antes eram 80 milhões de habitantes e hoje somos 200 milhões de habitantes. E qual diferença faz isso? Você acha que golpe vai fazer alguma diferença? Porque também a quantidade de pessoas a favor continua sendo a mesma. Então, assim, meio que não sei se faz diferença, não. Ah, não, porque vai ter muita gente, muito advogado, muito empresário que vai ser contra. Lógico que vai. Como teve naquela época também, né? Ah, e aqui ele comete o maior erro de todos. Ele fala assim, ah, não, porque naquela época a imprensa estava do lado do golpe, estava do lado dos militares. Depois que eles saíram, não sei o que lá... O problema é que ele não está vendo que a imprensa verdadeira, a real imprensa atual, ela está também favorável a Bolsonaro. Porque a real imprensa atual são os blogs na internet. É isso que é a fonte de notícia para a maior parte da população. O jornal físico mesmo, isso já morreu, cara. Vocês estão vivendo um cadáver. Estão vivendo uma sobrevida aí devido a, sei lá, insistência num modelo quebrado. Então, o fato dos jornais físicos, das televisões físicas, serem contra Bolsonaro, que isso já está acontecendo há bastante tempo, faz zero diferença. Porque quem está a favor é justamente o que importa hoje em dia, que é a internet. É o grosso das pessoas, né? Então, ou seja, olha só, ninguém quer golpe. Não vai ter golpe. Eu falo isso até para o pessoal bolsonarista, vem muita gente falar aqui, não, que tem que fazer o golpe mesmo, sei lá o que, botar o soldado e o cabo. Não, não tem. Isso não resolve nada, porque depois disso... Como é que resolve depois? Vai ter um monte de oposição, um monte de briga. Gente, golpe não é solução mágica para nada, não, tá? Golpe é uma coisa séria, é um negócio que dá uma dor de cabeça danada. Isso pode piorar muito mais até a liberdade aqui no país. Então, não, não vai ter golpe. Agora, esses motivos que o cara levantou aqui, não creio que seja problema, não. Se Bolsonaro quiser, ele faz. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.